Olá, amigo! Aqui sou eu, Zé Mururé. Mais um dia a caminho do Porto Xeroa, sobre esse rio tão grande. Já faço isso há tanto tempo que eu já até perdi as contas. Desde quando eu era bem menino, acompanhando meu pai. Indo e vindo, levando as frutas, os peixes. Ah! Hoje tem uma mercadoria que não trago faz bastante tempo. O óleo de copaíba. Tu conheces, mano? Trouxe lá da comunidade felicidade. É bonito de ver aquele povo tirando o óleo de copaíba das árvores, cortando no lugar certinho pra elas virem por muitos anos. Aqui no Porto Xeroa, tem muita gente comprar copaíba. Dizem que serve pra curar inflamações, feridas e um monte de coisa. Eu mesmo já usei e deu certo. Olha lá o Porto! Sempre bonito. A maré está vazando. É melhor ir mais devagar. Para o Juvencio, o meu barco querido, não encalhar. Hoje não tem luar. E não tem um lugar no céu que não tenha nenhuma estrela brilhando. Está na minha hora de chegar. Daqui a pouco, quando amanhecer, eu vou descarregar meus paneiros. Mas antes, eu vou tomar um café. Ali na barraca da dona Cristina. Pra ganhar força. Eu vou comer um bom pedaço de bolo de tapioca com coco. Que me faz muito bem. Bem demais! Daqui a pouco, essa calma termina. Eu já contei como esse porto fica diferente quando amanhece. Pois é. Lá vêm os carregadores. Hoje está cheio de paneiro aqui de cupuaçu. Nessa época, a fruta e o cheiro dela invadem esse porto. Uma beleza só. Olha quem vem ali. Meu amigo Miguel. Hoje ele está de cabelo penteado e pescoço cheio de talco. O avô dele deve estar lá na casa dele. Por que será que ele vem gritando daquele jeito? Por que será? Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Seu Zé! Calma, meu pequeno. Não corra tanto. Cuidado com essas canelas finas. Para elas não quebrarem. Quero lhe contar uma coisa. Me conta. Apareceu uma cobra lá em casa. Como foi isso? Foi ontem. Meu irmão estava capinando no fundo do quintal. E na porta, lá estava lagado. Nossa, sei, sei, sei. E aí? Os olhos do garoto crescem me contando. A boca larga abre e fecha a uma velocidade enorme. Se eu me distrair um pouquinho, eu não vou entender mais nada dessa história dele. E assim, ele vai me fazendo entender tudo o que aconteceu. Uma jiboia muito grande estava lá, toda enroladinha e quietinha no fundo do quintal da casa dele. Isso acontece pelos lugares onde a maré sobe e desce. Vai e volta. Traz e leva os relicários das ilhas para a cidade. E os restos da vida moderna para as ilhas. E foi assim que a cobra veio se aninhar no reino de Miguel. Meu irmão fez matar a cobra, mas minha avó não deixou. Uma jiboia não ia fazer mal. Mas se fosse uma boiuna... Uma boiuna? É, não conheces a encantada? Ele vai logo se animando na proa do Juvencio para ouvir a minha história. Então, eu conto. Eu conheci a encantada em uma noite de luar. Estava navegando pelo rio das preces, quando eu senti uma batida no fundo do meu barco. Como se tivesse esbarrado em um monte de areia. Eu subi na proa, andei por cima do barco, olhei em volta e percebi que naquele lugar não tinha como eu encalhar. Eu estava na parte mais funda do rio. Seu Zé, no que o senhor bateu? Ah, eu já te conto. Na hora eu não consegui entender. Eu peguei o timão do Juvencio e ele me obedeceu direitinho. Girei, mudei a direção e apareceu que eu tinha me livrado daquele problema. Segui o meu caminho. Havia dois dias que eu estava subindo esse rio em direção à ilha do Jerimuque. Onde eu fui para atender o chamado da minha tia Jurema. Quando eu estava chegando na ilha, faltando uns minutos para o sol nascer... O que foi, seu Zé? Miguel, meu amigo. Lá estava ela. O dorso da bichinha brilhou por cima da água. Não dava para entender onde começava, nem onde terminava. Era enorme. Fala, seu Zé. Gritou o menino. Era encantada. A boiuna. Ela mergulhou lá na frente e eu acelerei. Quando eu vi, ela estava do meu lado. Circulou o barco e eu fiquei com medo que eu nunca tinha sentido antes. A malvada queria virar o meu barco. Eu não sabia mais o que fazer. Ela balançou minha embarcação e eu segurei firme no timão. O olhar de Miguel fica parado em mim, esperando o que eu estou para dizer. E eu vou falando bem devagar. Quando a cobra gigantesca já estava toda enlaçada no meu barco, o sol brilhou no horizonte. Foi esse milagre da natureza que me salvou. Pois quando ela sentiu o calor da luz brilhar na sua pele escamosa, ela afundou e eu apertei o passo para sair da ilha. Me apertei na ilha. Caramba, Miguel! Foi um medo tão grande que eu molhei as minhas calças. A bichona me humilhou. Nós dois vimos, eu e ela. Naquele dia, eu fui até a casa da tia Jurema. Eu cheguei e ela foi logo me perguntando por que eu estava com aquela cara de quem tinha visto uma assombração. Disse tudo o que aconteceu. E nesse momento, ela me falou o que queria me dizer. Meu sobrinho, foi por acaso dessa encantada que eu mandei te chamar. Estou precisando de um favor teu. E só tu pode me ajudar. E o que a senhora quer que eu faça agora, tia? Se pudesse, eu não tinha nem perguntado. Alguma coisa me dizia que eu não ia querer saber a resposta. Mas já era tarde. Eu já estava lá. Eu já sabia o tamanho do perigo que eu tinha vivido. A tia Jurema é bezedeira. Cura rezando. E foi por isso que ela me chamou. Certo dia, minha tia foi chamada para ajudar uma moça que estava grávida. Gemia e não sentia dor nenhuma. Não tinha ânimo para se levantar da rede. Não comia nada. Só queria beber água. A mãe da moça sabia que a filha precisava de ajuda. A tia Jurema olhou a moça, viu os olhos, trouxe água benta, fez as rezas. Mas nada deu certo. Ela foi dizendo. É, comadre. Sua filha está encantada. Pelo jeito, só pode ser da boiuna. Boiuna? A cobra. É, a sua filha está grávida da cobra. Para desencantar, vamos ter que colocar leite de gente na boca da cobra e devolver essa flor que sua filha traz no cabelo. E a criança? Se a gente desencantar a criança, seu neto, nasce gente. Se não... A minha tia explicou que a moça morreria no parto e o filho nasceria uma cobra. A comadre chorou. E minha tia pediu que ela tivesse fé. Ela sabia o que fazer. Chamar um homem de bom coração e corajoso que pudesse enfrentar a cobra e socorrer a moça grávida. E foi por isso que ela me chamou. Logo eu, que estava já na história, e resolvi ir até o fim. Minha tia me entregou a flor tirada dos cabelos da moça com muito cuidado. A moça ficou ainda mais fraca e eu não podia falhar. E aí a minha tia disse. Vai, Zé Mururé. Hoje meia-noite espera a boiuna com essa flor na mão que ela vai aparecer para te buscar. Quando ela chegar, tu coloca essa flor na boca da cobra, sem medo. Depois que tu conseguires fazer isso, ela volta com a boca aberta. E nessa hora, tu tens que entonar o leite da boca decantada. Vai, meu filho. Tenha fé e deixa teu coração te guiar. E eu fui, porque eu era corajoso. Eu fiz tudo como minha tia me orientou. Segui para o lado poente da ilha, com a flor e o leite. Lá, eu esperei até a meia-noite. Minha tia passou um óleo na minha testa e disse que era para dar coragem. Eu acreditei. Olhei nesse meu relógio velho e vi que finalmente era meia-noite. Por um minuto, eu pensei até desistir. Ai, mas eu fiquei assim, olhei para o poente e vi. Minha nossa! Ela é enorme! Meu Deus! O que estão, seu Zé? Miguel! Eu tô aqui, né? Então deu certo. Acredite, meu amigo. Deu certo. E eu espero não ter que ver essa encantada nunca mais na minha frente. Hoje, eu sou padrinho das crianças que nasceram da moça grávida. Um menino que ela batizou de Honorato e uma menina que ela batizou de Maria. São crianças lindas. E domingo, eu vou voltar à ilha de Jerimum para o aniversário de três anos dos irmãos. Vai ser uma grande festa! E foi assim que aconteceu. Agora eu vou para a Milha Ilha, que já está na hora. Então tchau, seu Zé! Tchau, Miguel! Tchau, meu amigo! Até a próxima!